Fala aí, galerinha! Beleza? Aqui é o LipeRot trazendo mais um tutorial pra vocês. Já deixa o seu like e se inscreva no canal. Bom, pessoal, nesse vídeo eu vou explicar três coisas. Eu vou separar esse vídeo em três partes, tá? Primeiro, fazer a configuração do emulador para reconhecimento dos jogos e a configuração do controle, beleza? Beleza? Agora, depois, como você pode treinar pelo emulador offline. Não precisa estar na internet pra você treinar. Colocando vida infinita e tempo infinito também. Vou explicar isso daí. E por último, eu vou explicar como jogar no LeapRock Oficial Serve, beleza? Então, bora aí pro tutorial, rapaziada. Tamo junto aí. Bom, pessoal, o primeiro passo que vocês vão fazer. Eu vou passar essa pastinha aqui zipada pra vocês do emulador, tá? Que é a última versão que eles fizeram até o momento, que é a versão Mami 0.129, ainda tá em beta, tá em teste, né? A versão beta 3, tá? Então, quando tiver um emulador mais atual, eu vou estar passando aqui no canal, tá? Então, o que vocês vão fazer? Eu vou clicar no botão direito e vou extrair. Só precisa ter o programinha chamado em RAR, ou um programa de preferência, tá? Pra extrair arquivos compactados. Então, eu vou aqui, ó, extrair arquivos, né? Beleza. Aqui tá a pastinha. Eu vou abrir a pastinha. Essa parte aqui, tá? Todos os arquivos do emulador, beleza? O que vocês vão fazer agora? Bom, essa... Lembrando que esse Calera Cliente é pra você jogar em vários modos, tá? Como gravação, modo P2P e Cliente, que é dos servidores. Então, eu vou explicar nesse vídeo pra jogar no meu servidor Cliente. Depois do próximo vídeo, eu posso estar explicando como jogar no modo P2P, beleza? Então, o foco é jogar no servidor, tá? Nesse vídeo. Então, eu vou abrir, dar dois cliques com o botão esquerdo do mouse. Beleza. Eu abri essa parte aqui, tá? Justamente pra isso. Pra mostrar pra vocês a tela inicial do emulador. Então, essas ROMs aqui, ou melhor falando, jogos, esses são os mais jogados. Tanto em versão 60 FPS e a versão normal. Que é uma versão mais próxima da original em questão de velocidade, tá? E essa é uma versão mais acelerada que muita gente tá jogando hoje em dia. Então, vamos lá. Primeiro passo que eu expliquei. Tá? Que eu vou configurar o jogo. Vocês vão vir em Options. Diretórios. Bom, vocês vão apagar o diretório que eu já tinha colocado aqui. Vocês vão selecionar e ir em Delete. Ele vai ficar em branco. Vão vir em Browse, tá? Pra escolher aonde vocês deixaram a pasta do emulador de vocês. Eu deixei na área de trabalho. Então, eu vou procurar na área de trabalho. Coloquei o nome de Tutorial. Tá? Vou abrir aqui a pasta do emulador. Que a gente extraiu antes. E vamos procurar aqui a pastinha chamada ROMs. Dentro da pasta do emulador. Só vamos marcar aqui e dar OK. E dar OK novamente. Ele vai começar a carregar os jogos. Tá? Normalmente aqui para serem executados depois através do emulador. Beleza. Os jogos já estão configurados. Tá? Agora eu vou explicar como configurar a parte do controle. Tá? De vocês. Então, vou dar exemplo aqui. Eu vou escolher a versão 60 FPS. Vocês vão dar dois cliques com o botão esquerdo do mouse. Ele vai carregar essa janela aqui do jogo. É só apertar o ENTER do teclado aqui. E aperto depois o TAB. Para abrir essa configuração aqui, tá? Do emulador. O que vocês vão fazer? Eu vou selecionar aqui a segunda opção. Com as setinhas do teclado. E apertar ENTER. Então, a gente vai configurar o P1 e o P2, tá? Como exemplo aqui. Beleza? Só você apertar o ENTER do teclado em cima da tecla que você quer configurar. E apertar a tecla que você vai selecionar aqui. No caso, eu vou selecionar a barra de espaço no teclado. Ah lá. Ele configurou o start do P1 na barra de espaço do teclado. No P2, eu vou deixar 2 mesmo. No start. Aí você tem que configurar a ficha, tá? A ficha eu vou estar configurando aqui no P1. Vou apertar aqui a tecla 1 na ficha. Agora aqui os direcionais do player 1. Só apertar ENTER em cima e apertando as teclas que vocês querem configurar. Então, eu vou configurando, tá? As teclas aqui, ó. Dessa maneira. Agora aqui os botões. Soco alto. Defesa. Chute alto. Soco baixo. Chute baixo. E corrida. Beleza? Vou fazer a mesma coisa no player 2. Só que eu vou configurar aqui as setinhas do teclado. Tá? Pro player 2. E os botões aqui, tá? E os botões aqui, tá? Que eu quero configurar. Beleza. Tá configurado os botões? Tá de boa. Você aperta a tecla ESC. Vai continuar nessa parte. Então, eu vou aproveitar, já que eu configurei o controle, tá? Eu vou mostrar pra vocês como vocês vão treinar offline. Eu vou juntar essas duas partes. Eu vou deixar a última parte separada pra mostrar como jogar online, tá? Pra não embolar muito a cabeça de vocês. Beleza. Faz isso passo a passo. Com calma. Não precisa correr, tá? O que vocês vão fazer agora? Vão selecionar essa parte aqui. Cheat. Né? No caso, pra gente configurar pra treinar. Vou apertar ENTER. Bom, aqui tem várias opções, né? Como mudar o cenário do jogo e tudo mais. Então, eu vou mostrar o básico aqui. Vocês vão apertar a tecla direita e esquerda, né? Pra movimentar isso daqui, ó. OFF é pra deixar desligado. ON ligado. Então, vocês vão ligar o tempo infinito. Vão ligar o P1. Energia, né? A vida infinita no Player 1. E vida infinita no Player 2 ligado. Beleza? Vão apertar ESC e ESC. Beleza? Tá? Tudo configurado. Agora, eu só preciso usar a ficha do Player 1. Eu configurei na tecla 1, certo? Como eu mostrei antes pra vocês. Aperta Start aqui no Player 1. E a tecla 2 pra dar Start no Player 2. Então, eu vou selecionar qualquer personagem. Pra mostrar pra vocês que realmente isso vai ser muito eficiente. Pra todos os vídeos que eu passar aqui no canal. De combos, de técnicas, estratégias. Vocês vão poder treinar numa boa. Tá? Então, por exemplo. Ah, Leap Rock. Eu quero treinar um combo aqui, ó. Do Kung Lao. Qualquer combo. Pode ver que a vida não acaba lá. O tempo tá paralisado. Então, tudo que eu fizer, né? Eu posso ficar tranquilo enquanto é isso daí. Tá? Justamente pra vocês treinarem. Então, nos próximos vídeos eu vou passando dicas. E eu vou mostrar como vocês devem treinar, tá? Da melhor forma possível. Então, espero que vocês tenham gostado, tá? Do tutorial. Eu vou terminar com a última parte do vídeo. Como jogar online, tá? Eu vou emendar com essas duas partes que eu fiz aí, tá? De configuração. E mostrar o treinamento no offline, tá bom? Então, até a última parte do vídeo. Porque eu preciso também chamar uma pessoa pra gente fazer esse tutorial. Pra mostrar isso na prática pra vocês. Vocês criando a sala dentro do servidor e entrando na sala, tá? Fazendo essas duas opções. Então, tamo junto aí, rapaziada. Até a última parte aí do vídeo. Valeu! Salve aí, galerinha. Beleza? Bom, primeiramente eu agradeço aí o Maranhão, tá? Por ter aceitado o meu convite aí mais uma vez na participação desse tutorial. Beleza? Então, dessa vez é a última parte do vídeo. Como jogar online no meu servidor LeapHawk oficial. Então, é bem simples, pessoal. Abriu. Já está tudo configurado desde as partes anteriores que eu expliquei pra vocês. Vocês vão abrir o emulador normalmente. Vão vir em File. Kyleranet Play. Vão colocar o nick aqui de vocês, tá? No meu caso é LeapHawk. Vão colocar a conexão em LAN, tá? E vão deixar marcado o cliente. P2P eu vou explicar em um outro tutorial, tá? Marcou o cliente e vai carregar os servidores aqui. Emulink é serverlish. Aí vai começar a carregar os servidores. Lembrando, tem muitos servidores que não vão ser carregados nessa lista, pois preciso da versão mais atualizada, tá? O meu servidor está atualizado com a versão ESF 92.4 como vários servidores aqui. Então, pode ser que um ou outro servidor não apareça nessa lista, tá? Mas o intuito é mostrar realmente a configuração no meu servidor. Lembrando que esse arquivo Kyleranet Play, tá? Ele vai ser responsável pelo modo servidor IP2P também. Dependendo do Kyleranet, né? Dessa versão do Kyleranet Cliente.dll, ele pode ter a opção que eu mostrei, né? Justamente para melhorar a qualidade na hora de jogar. Então, se não tiver aquela opção do Options, eu vou mostrar para vocês hoje por comando, tá? Simples que vocês podem usar, que também vai funcionar da mesma maneira, tá bom? Bom, vou entrar aqui no meu servidor. Vou esperar aqui, no caso, o Maranhão, ele vai criar a sala primeiro, tá? Olha só. Aqui, ó. O Maranhão, ele criou a sala. Eu vou ensinar a entrar na sala e depois como você criar a sala. Eu vou entrar. Eu vou clicar com o botão direito do mouse em cima da sala dele, da Join. Beleza? Tá criado. Agora, ele vai só esperar ele iniciar o jogo, certo? Aqui, ó. Ele iniciou o jogo normalmente aqui, beleza? Então, a gente vai jogar uma partida, tá? Para mostrar para vocês e tal o desempenho. Vamos lá. Aí, depois, eu vou criar, tá? Eu que vou criar a sala. E esse comando, ele evita as travadas que acontecem, realmente, algumas vezes acontecem no jogo, tá? Isso é até normal acontecer. Porque tem pessoas de vários lugares, tá? Com frames diferentes. E eu vou mostrar para vocês como isso pode melhorar, tá? Quando eu for criar a sala, eu vou mostrar isso para vocês. Depois de terminar essa partida aqui contra o Maranhão. Boa, Maranhão. Boa, Maranhão. Boa, Maranhão. Boa, Maranhão. Boa, Maranhão. Boa, Maranhão. Boa. Agora aí eu vou criar a sala. Agora aí eu vou criar a sala para mostrar para vocês. Eu vou fechar tudo para evitar algum erro possível no emulador. Fecho tudo para mostrar para vocês. Eu agora vou criar a sala e já vou passar os comandos para vocês certinhos. Vou explicar o porquê que eu vou utilizar comando, igual eu falei antes. Vou mostrar isso na prática. Vou voltar lá no meu servidor, normalmente, para mostrar isso para vocês. Carregou aqui o servidor, vou entrar nele. Agora eu vou criar a sala. Nessa parte branca aqui embaixo, eu vou clicar com o botão direito do mouse e escolher o jogo que eu quero. Vou mostrar aqui na versão 60 FPS que a gente estava. Então, para vocês fazerem a dica que eu falei. Está vendo que ele dá uma mensagem aqui? Falei aqui para o Maranhão que eu vou explicar os comandos primeiro, depois eu vou iniciar o jogo. Ele já informa aqui para você usar esse comando aqui, barra P2 PON, justamente para você evitar gargalos na hora do jogo. O que ele vai fazer? Ele vai ignorar também as mensagens e as informações do servidor que vão atrapalhar na hora da jogatina. Aqui, vou colocar exatamente do jeito que está aqui, que ele está mencionando aqui para mim. Então, é importante vocês sempre lerem aqui. Ele vai ignorar, está vendo? Várias mensagens. Então, é barra P2 PON. Aí, eu vou digitar aqui e dar enter aqui. Aí, ele vai dar essa mensagem aqui para mim. Na hora que iniciar o jogo, ele já vai fazer isso daí, com o objetivo de cancelar várias mensagens. Outro comando, vocês vão fazer barra. Aí, vocês vão colocar aqui, lag stat. Aí, está marcando aqui para mim, P1 0, P2 0 para ele. Então, está dizendo que está normal. A gente não está com problema de lag nem nada. Isso antes de jogar. Agora, eu vou iniciar o jogo. Eu vou dar start. Eu que criei a sala, eu vou apertar start aqui. Aqui, ó. Aí, a gente vai jogar mais uma partida, tá? Só que eu vou colocar no modo 2 contra 2 aqui, beleza? Para ser um pouco mais rápido. Para mostrar para vocês, ó. Esse comando, como eu mencionei, e no vídeo anterior, que ele não tem o option extendido. Você tem que usar comandos, igual eu mostrei nesse vídeo aqui. Porque ele é atualizado. Boa, garoto! Boa, garoto! Boa, garoto! Boa, garoto! Boa, garoto! Boa, garoto! Aí É isso aí, rapaziada Valeu aí Aranhão Valeu aí pela ajuda aí, cara Tamo junto, tá? É isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham gostado do tutorial Se tiverem alguma dúvida, pode estar me perguntando Aqui no chat desse vídeo, beleza? Então antes de vocês me perguntarem Pra jogar online, pra treinar Olha nos últimos vídeos aqui do canal, tá bom? Tamo junto aí, rapaziada Até o próximo tutorial aí Valeu Canal Leap Rock oficial Fui, rapaziada